Olá, galerinha! Que bom te encontrar em mais um programa. E hoje tem muita coisa legal para você curtir aqui no nosso programa. Um artesanato da hora, uma ideia genial para você poder brincar em casa. E também temos as nossas cartinhas. Você já escreveu aqui para o nosso programa? Escreve para a gente. Olha, o endereço está passando aqui para vocês. Você pode mandar a sua cartinha, escrita com a sua letra mesmo. Vai ser muito gostoso te conhecer. Manda uma foto para a gente. É tão bom quando a gente recebe fotos e aí fica conhecendo amiguinhos que vêm lá do norte, do sul, do nordeste, do centro do nosso país. Então, olha, é muito gostoso poder conhecer você. Não importa de onde. E quem sabe até fora do país, tá bom? Estou contando com a sua cartinha. Você também pode curtir a nossa fanpage, Tia Cecel, oficial. Deixa lá o seu recadinho para a gente, que é muito gostoso poder compartilhar fotos e coisas bem legais para vocês. Ah, e não esquece, galera. A gente tem colocado lá no YouTube os nossos programas para você também poder baixar e assistir ali, curtir mais de uma vez o programa que foi exibido durante a semana. Tá joia? E vamos ver quem escreveu para a gente. Eu vou pegar essa ovelhinha, que bonitinha. Vou pegar também esse que está aqui em cima. Esta cartinha. E mais um desenho aqui. Vamos lá, já esvaziando o nosso quadro aqui. E eu vou por aqui, porque eu vou sentar aqui no meu cantinho, que eu tenho uma visitinha aqui comigo. E essa visitinha já é minha amiguinha de tempo, né? Como que é o seu nome? Fala aqui para toda a galera. Júlia. Fala de novo. Júlia. A Júlia está aqui. É Júlia, né? Que fala, né? É isso? É. Porque é G-I-U, né? Não é? J-U. É verdade, mas o final é o A. Isso. Júlia. Está certo assim que pronuncia, Júlia? E você está feliz, Júlia? Estou. É? O que você fez essa semana? Conta para mim. Fui na casa da tia Carine um pouco. Aí eu fiquei aqui assistindo. De vez em quando até colocou o seu DVD. E a Júlia também foi assistir o meu programa que eu fiz lá na Igreja do Bosque, em São José dos Campos, não é, Júlia? E aí, você cantou bastante comigo? Cantei. É? E qual a música que você mais gosta, Júlia? Chipe, chipe, zu, zu. Chipe, chipe, zu, zu, sabe que está perdida. Legal essa música, né? E o que você acha da tia Cecil vestida de ovelhinha? Muito legal. Você já teve vontade de vestir de ovelhinha? Já vestiu alguma vez? Eu já tenho pijama de ovelhinha. Você tem um pijama de ovelhinha? Aham. E ele faz, meh, faz assim? Não, não tem. Não faz isso? É você que tem que fazer, né? É. Então, tá bom. Júlia, fala aqui para a turminha. Quantos anos você tem, Júlia? Cinco. Cinco anos e você está cada dia crescendo mais, né, Júlia? Que legal. A Júlia vai estar comigo aqui durante o programa todo. E a gente vai ler cartinhas, né, Júlia? Como a Júlia já veio aqui no nosso programa, falando em ovelhinha, né, Júlia? Olha só o que eu ganhei aqui. Vou mostrar para a galerinha a ovelhinha que eu ganhei. Tia Cecil, meu nome é Adrian e moro em Goiânia, Goiás. Com muito... Gosto muito do seu programa e de suas músicas. Principalmente da ovelhinha Zuzu. Olha, ele também gosta. Tenho quase três anos e ainda não sei escrever. Mas a minha mãe ficou feliz em escrever por mim. Beijos e um grande abraço. Sempre mando tchau quando termina o seu programa. Ai, que gostoso, Adrian. Um beijo carinhoso para você e gostei muito da Zuzu que você fez para mim. Tá jóia? Mais um, né, Júlia? Olha esse aqui. A Maria Eduarda fez o desenho de um jacaré que o Diogo ensinou no programa. Vamos mostrar aqui. Olha só o jacaré, Diogo, que a Maria Eduarda fez e você ensinou aqui no programa. Legal, Maria Eduarda? Parabéns! Galera, você gosta de desenhar, Júlia? Gosto. O que você mais gosta de desenhar? Fala para mim. É um monte de coisa, tipo pessoas com bichinhos. Ah, é? E eu sei que você fez alguma coisa aí para mim, foi? O que você fez aí para mim? Vamos ver, vamos ver. Ah, olha. Fala aqui para você. Eu sei. Vamos mostrar na telinha. Agora, Júlia, você vai ver o seu desenho na telinha. Olha lá o desenho da Júlia. Olha ali do ladinho, Júlia. Está vendo o seu desenho na telinha? Legal. Obrigada, meu amor, por esse carinho. E eu vou guardar com muito carinho também esse desenho que você fez para mim. Tá bom? Vamos mais um só para finalizar essa primeira parte do nosso programa. A Ludmar Andrade e Laísa Souza, de Barcarena, Pará. Nossa, nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Eu gostaria de levar a minha filha para ela cantar ao vivo e conhecer a programação da Novo Tempo. Somos fãs do Luiz Gonçalves. Quero contar vários testemunhos que vivi de bênçãos de Deus. Gostaria que orasse por mim. A minha filha Laísa é fã da Tia Cecel. Não perde nenhum programa. Tenho duas causas. Ela tem dois problemas que estão aí pela justiça e precisa muito de oração. A Ludmar Andrade. Ludmar, um grande abraço para você. Vou passar isso aqui também para o pastor Leide Vão, seu pedido de oração. E olha, que Deus abençoe você, a Laísa, toda a sua família. E quem sabe a gente combina um dia de vocês virem aí para poder participar do programa. Vai ser um prazer receber vocês. Ok? Júlia, vamos agora para o nosso artesanato, Júlia. Ô, Júlia, espera aí. Você já quer sair correndo? Que negócio é esse? A gente ainda vai contar para a galera o que nós vamos ensinar hoje. Você sabe? Um castelo. Um castelo medieval. Então, vamos lá, galera, agora. Pode ir correndo, Júlia. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui, eu e a Júlia, para ensinar a fazer o que mesmo, Júlia? Artesanato. Artesanato? O que a gente vai ensinar? Um castelo para fazer. Um castelo medieval, todo reciclado, galera. Super interessante. Eu vou mostrar aqui. Olha só. Eu fiquei apaixonada por esse artesanato. Achei super interessante. Vou dar uma levantadinha aqui, ó, para mostrar como que ficou. Olha, virando, olha, todo bem completo. Da época medieval. Então, se prepare, porque é tudo muito simples. Um material super simples que você vai ter em casa. Por exemplo, eu já trouxe aqui. Vocês vão precisar de tinta, tinta branca, para pintar as caixinhas, certo? A caixinha. Aí, eu já trouxe pintado para facilitar o nosso trabalho aqui no programa, tá? Mas, olha, é uma caixinha de suco, que você vai ter em casa, com certeza, qualquer caixinha de suco, tá? E, ou água de coco também, né? Que é mais saudável, né, Júlia? E aí, então, você vai pintar de branco. Vai precisar de um pincelzinho. Vai pintar toda a caixinha. Vamos precisar também... Olha só. O que é isso aqui, Júlia? Papel higiênico. É o rolinho de papel higiênico, né? Quer segurar o microfone? Fica mais fácil, né? É o rolinho de papel higiênico que a gente vai utilizar. Como sempre eu falo aqui, guarde o rolinho de papel higiênico, porque sempre eu estou ensinando algumas coisinhas e que vocês, tendo já o rolinho dentro de casa, fica mais fácil, não é? Você usa papel higiênico, não usa? Então, aproveita esse rolinho e guarda aí. Vamos precisar de um pedacinho somente de papel verde para fazer a bandeirinha, tá? E também palito de dente. Vamos mostrar vários aqui, acho que fica até melhor. Um palitinho de dente só é suficiente para a gente fazer a bandeirinha, ok? Como eu já pintei, Júlia, a gente não vai usar agora aqui o pincel. Aqui eu tenho um pincel. Vamos precisar de tesoura. Aí o que vocês vão fazer? Com a tesoura, vou pegar esta, tesoura sem ponta, com certeza. Você vai usar o suquinho que você tomou, ou água de coco, o que for. Aí você vai fazer o quê? Vai cortar a parte todinha de cima. Vai cortar tudo isso, ó. Vocês estão vendo, ó? Fica um buraco aqui, ok? Vai cortar, lava bem a caixinha, deixa ela assim, ó, viradinha, secando, escorrendo toda a água, seca com guardanapinho e tal. Aí eu pintei. Pintei todos os rolinhos, que é super fácil de pintar. Não pintei dentro, não há necessidade. Aí pintei tudo. Vamos pegar aqui bem de pertinho, vamos mostrar para a galera. Nós vamos fazer a torrezinha do castelo. Então, se você não souber cortar direto, marca os quadradinhos, olha. Marca um quadradinho, dá um espaço. Marca outro quadradinho, outro espaço. Eu não risquei para mim, certo? Eu já fui fazendo assim direto, ó. Vamos ver se aqui vai dar certo. Aqui eu abaixei. Aí eu peguei e fiz isso, ó. Abaixei, uma abinha em pé, outra abinha deitada. Assim. E aí eu vim aqui e recortei. E aqui estamos finalizando a nossa torre. Enquanto a Júlia termina ali, a parte da torrezinha, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente faz agora para encaixar. Eu peguei, recortei, ó. Mais ou menos na dobra aqui. Aqui. E depois aqui também. Tem que ser a mesma direção. E isso nós vamos encaixar aqui, ó. Um lado para cá. E aí você encaixa desse jeito. Fácil, né, gente? Vamos fazer esse. Enquanto a Júlia termina a torre dela, eu vou mostrar como é que eu fiz para encaixar, então, o nosso... A nossa parte aqui da bandeirinha, ó. Aqui eu fiz um furo com agulha mesmo, certo? Aí a gente vai colocar o palitinho assim, ó. Vamos terminando aqui. Falta a portinha, né, gente? Então, mais ou menos aqui. Se quiser medir, é melhor, né? Eu estou fazendo a olho. Aí a gente vai subir aqui assim. Risca com o lápis. E faz isso, ó. Riscou. Essa parte, galera, vocês vão precisar da ajuda da mamãe e do papai. Porque não pode fazer nada com estilete, tá? Estilete é muito perigoso. Aí eu vou cortar aqui, ó. Aí aqui a gente vai cortar aqui embaixo. Assim. Aí depois com a tesoura, você pode dar os retoquezinhos finais aqui, ó. Assim. Tá bom? E aí depois pode dar um retoque aqui pra deixar mais bem acabado. Ok? Bem, vamos colocar a nossa bandeira agora, Júlia. Vamos pegar meu lápis. Aqui a gente vai fazer uma bandeirinha. A bandeira não tem segredo, né, galera? Ó. Faz bem compridinha. Eu risquei aqui, tá? Aí a gente vem com a tesoura e recorta. Vamos pegar a cola. Pôr bem pouquinho aqui na... Opa! Falei bem pouquinho e vem um monte de cola. E a gente vai colocar aqui no nosso palitinho, que é a nossa bandeira. E aí nós vamos encaixar a bandeira aqui. Ó como ficou bonita? Com o seu nome ali. Vamos mostrar agora, então, o castelo da Júlia. Pode brincar, se divertir. Aí você faz mais de um castelo. E aí você chama seus colegas e todos vão brincar juntos. Cada um vai ter o seu castelo. Então, faça em casa e manda uma foto aqui pra gente, tá bom? Agora, nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouco estou de volta. Não saia daí! Galerinha, estamos no nosso circuito no aquário aqui de Ubatuba ao som de um piano. Bem legal. Ih, parou bem agora, hein? Mas não tem problema. A gente vai fazer a nossa amostra aqui num lugar especial. Estamos agora entrando no Recife de Corais. E também vocês vão conhecer algumas moreias. Olha só. Aqui atrás de mim, eu tenho um tanque. Um tanque, né? Um recinto, né? Mas se diz mais o recinto e não o tanque, né? Onde eu tenho algumas rochas. E os bichinhos se escondem dentro dela, certo? Esse recinto, ele representa os recifes. Então, tem alguns recifes naturais que são formados por skinnidários, né? Parentes das águas vivas. E tem algumas rochas que, pra dar dimensão pros animais de que seja o ambiente que ele está acostumado, né? Então, podemos observar peixes bem coloridos, que é uma característica desse ambiente, né? Os animais podem ser coloridos, porque o ambiente é colorido. Então, dá condições de que eles vivam bem. E é uma característica deles todos de se esconderem por causa do escurinho. O que que isso traz? Vocês sabem me dizer? Isso. Os recifes, como são ambientes que não são, não tem grande espaço pra natação, eles são animais menores, mais arredondados, peixes que conseguem nadar de lado. E tem a característica de se intocar, porque como é um ambiente que tem essas tocas naturalmente, eles têm essa característica já selecionada durante milhares de anos. Então, são animais, em geral, territorialistas também. O peixe palhaço é um animal bem territorialista, então, sempre que eles estão guardando a sua toquinha, eles costumam ser um pouco agressivos com os outros, justamente pra manter o seu ambiente. E vocês viram que ele falou aqui do peixe palhaço, né, galera? Ele tá bem aqui agora, olha. Você sabe que peixinho é esse? Procurando o Nemo. Logo ali do lado, o morcego já vai mostrar pra vocês, nós temos o anjo imperador azul. Olha só que coisa linda, gente. Cada detalhe maravilhoso da criação de Deus. Olha só que lindo. E aqui ao lado, nós temos também as moreias. Isso, ao lado nós temos o tanque, na verdade, da Praia Arenosa, e logo após o tanque das moreias. Nesse tanque, a gente pode ver bem a diferença dos peixes, né, já não são peixes coloridos, justamente porque o ambiente agora tem uma coloração muito mais leve, então os peixes têm que parecer com essa coloração, então são xarels, peixes muito mais rápidos, de uma hidrodinâmica maior, além de alguns peixes com capacidade de se intocar, como o mussum do mar, esse que tá na tela nesse momento, que é um animal que se parece muito com uma cobra, mas é um peixe, respira por brânquias, e teve esse formato de corpo selecionado também por milhares de anos pela relação com a areia. Além do coió, que é esse... O coió é esse... Extremamente diferenciado, né, com essas nadadeiras que parecem asas, justamente pra planar sobre a areia, pra procurar o seu alimento. Aquele que tá escondido, como é o nome dele mesmo? Mussum do mar. Mussum do mar. E mais ou menos, qual o tamanho dele? Esse animal tem pelo menos 70 a 80 centímetros. E as moreias? As moreias estão do outro lado. Vamos então caminhando até as moreias, e vocês vão ver aqui um pouquinho dela. Ela tem uma de boca aberta aqui esperando por nós, hein, galera? Dá uma olhadinha. E qual a característica maior assim das moreias? As moreias, né, são peixes muito confundidos com cobras também, né, pelo formato do corpo, mas são peixes. Tem essa característica de abrir a boca e fechar sem parar. Muita gente vincula isso a estarem bravas ou qualquer coisa parecida. Mas, na verdade, como são peixes que não nadam, eles têm que engolir a água pra que ela passe pelas branquias e eles consigam respirar. Então, eles precisam ficar constantemente abrindo e fechando a boca. Temos várias espécies, moreia banana, moreia amarela, moreia tigre. Todas essas vivem em harmonia nesse tanque. Essa daqui, qual é? A moreia? A moreia pintada. Moreia pintada. E tem outras aqui também. Uma coisa interessante que a gente até estava conversando aqui, aqui no aquário de Ubatuba, achei até interessante essa parte que você pode chegar bem próximo do vidro, mais próximo possível dos animais. E isso é uma coisa muito importante que nos coloca bem próximo do meio ambiente, do ambiente em que eles vivem. E aí, galera, quando você vier visitar aqui, tome cuidado pra não bater no vidro, não ficar tocando no vidro, porque o som que transmite pra eles lá dentro é muito alto e pode prejudicar os bichinhos. Tá certo? Obrigada, Tiago, mais uma vez. E a gente continua no próximo programa conhecendo mais um pouquinho aqui do aquário. Oi, galerinha, estamos aqui de volta pra assistir o desenho. Uns quilinhos a mais. Aristarco estava decidido. Desta vez, ele vai conseguir. Mãe, de hoje em diante, eu quero mudar completamente a minha alimentação. O quê? Sério, filho? É, mãe, isso é muito sério. Que ótimo ouvir isso de você. Ah, cansei de ser um gordinho, né? Sem contar que essa alimentação errada me atrapalha em tudo. Minha concentração, meus estudos, até a minha agilidade no futebol, é. Apesar de eu ser uma máquina de fazer gols, né? Não sei. Ah, mãe, mas é sério, eu quero mudar. Hum, que bom. E eu vou te ajudar. A primeira semana foi tudo certo. Nossa, que delícia de brócolis, mãe. Obrigado, filho. Coma bastante que faz bem. Ah, pode deixar. A segunda semana começou a ficar mais difícil. Mãe, o que tem de almoço hoje, hein? Hum, uma berinjela deliciosa. O quê? Eca! Filho, não faça isso. Ah, mãe, é que eu não sou muito fã de berinjela. É, isso aí. Sei. Mas, mas, mas tudo bem, ó. Eu, eu como. Vou fazer um esforço. Só que na terceira semana... Ai, mãezinha, eu acho que eu não vou conseguir. O quê, filho? Ah, fica comendo só essas coisas. Eu estou aqui pra te dar forças, filhão. Ai, mãe, mas eu não tô aguentando mais. É muita coisa colorida, sem gosto. É, isso aí. Você tem que ser forte. É pro seu bem. Realmente, estava muito difícil para Aristarco. Não podemos julgar ninguém. Às vezes, para uma pessoa, a tentação vem principalmente pela comida. Enquanto para outros, não. Aristarco estava lutando contra isso. Naquela tarde, indo para o campinho... Ai, caramba, eu tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir. Ah, não vai dar. Ah, vou levar esse refrigerante e esse chocolate. Ok, beleza. Aristarco não resistiu e comprou refrigerante e chocolate para matar a vontade antes de ir jogar bola. O problema é que aquilo virou rotina. Todo dia, ele comia alguma coisa a caminho do campinho. Para a mãe dele, tudo estava correndo bem. Parabéns, filho, você está indo muito bem. Obrigado, mãe. Você percebeu que já está comendo menos? Claro, mãe. Está tudo ótimo. Mãe, ó, eu vou indo, viu? Combinei de jogar bola hoje de novo com o pessoal. Já fez as tarefas? Sim, já fiz sim. Vai com Deus, filho. Só que mais uma vez no caminho... Por favor, um de carne e um de queijo e para beber um refrigerante. Aristarco não estava resistindo. O problema é que ele comeu tudo aquilo e foi jogar bola. Pessoal, alguém vai comigo para casa, por favor? Eu não estou passando muito bem. Nossa, Aristarco, o que está acontecendo, cara? Pode deixar que eu vou com você. O que houve, querido? Mãe, eu menti para você, mãezinha. Na verdade, esses dias todos, eu tenho comido um monte de porcaria quando eu saio de casa. É isso aí. Eu não estou conseguindo vencer a comida, mãe. Não estou conseguindo. Filho, não fique assim. Você mesmo sabe como isso tudo faz mal para a sua saúde. É, eu sei, mãe. Então vamos começar de novo. Mudando mais lentamente, nós podemos conseguir, tá bom? Você acha, mãe? Mas é claro. Sabe, mãe, eu não quero que a comida atrapalhe todos os aspectos da minha vida. Muito menos o espiritual. É, isso aí. Eu sei, filho. E eu estou aqui para te dar forças, para a gente conseguir. Vamos começar de novo? Cuidem bem da sua saúde, comendo comidinha saudável, fazendo exercício, tomando ar puro, ar fresco, que faz muito bem para a gente. E uma coisa muito importante, gente, tomar água todos os dias e muita água, tá bom? Fica aqui o meu recadinho. Ah, tem mais uma coisa. Tem mais um recadinho. Dormir cedo todas as noites, tá bom, gente? Um beijinho. Deus te abençoe e a gente se encontra mais vezes. Deus te abençoe e a gente se encontra mais vezes.